Olá, meu nome é Renata Bueno Tavares. Eu fiz um vídeo umas três semanas atrás sobre a situação dos corais na Alemanha nessa época de pandemia e agora eu gostaria de fazer um pequeno update do que está acontecendo para as pessoas se informarem. Muitas dessas informações eu já passei em uma live que a gente fez com um pessoal muito legal, só gostaria de manter tudo aqui de uma forma mais condensada. O que eu gostaria de falar hoje é sobre... Eu queria começar de novo com a conversa sobre os nossos riscos que sofremos como corais. Na Alemanha nós temos 3.3 milhões de cantores corais, incluindo profissionais e amadores. Mas os encontros de corais podem ser considerados um evento chamado Super Spreader Event. O Super Spreader Event é um evento de super transmissão. Essa nominação é da CDC, o Órgão de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e eles inclusive estudaram alguns desses eventos de autotransmissão. Um dos eventos foi o americano, onde um coral foi infectado. E eles estavam tentando entender por que que em casos de aulas e em casos de escritórios não aconteceu um caso de infecção tão forte entre uma comunidade como acontece entre os corais. Os casos que nós temos visto tiveram dois casos na Alemanha, um na Espanha e mais esse caso nos Estados Unidos. Houve um caso na Holanda também. Mas o que há em comum entre esses casos é que depois de um ou dois ensaios, se encontrou até 80% do couro infectado pelo vírus, ou com sintomas do vírus. Então, esses eventos são chamados de super transmissão, porque muitas vezes isso aconteceu porque talvez só uma pessoa estivesse infectada no evento. Essa discussão entre os pesquisadores acabou levando ao modo de transmissão da doença, que esse é o estudo, o como a doença se transmite e por que ela funcionou assim no caso dos corais. A discussão começa a entrar numa conversa entre as gotículas e o aerossol, porque o vírus é transmitido especialmente pelas vias nasais. E essa transmissão é feita através de gotículas ou aerossol. Na Universidade de Oxford fez um estudo, o Dr. Christoph Fraser comenta que parece que o vírus é transmitido especialmente através de gotículas, mas ocasionalmente é transmitido através do aerossol suspenso no ar, o que permite que uma única pessoa infecte muitas. Mas a maior parte das publicações estudando clusters, esses aglomerados de infecções, implica que houve transmissão por aerossol. Então, por isso que eles estão estudando o caso de corais, como a CDC tem feito no caso do couro americano e na Alemanha tem feito com o caso dos corais que foram infectados na Alemanha. Para descobrir onde as pessoas que se infectaram, de onde veio, de como isso aconteceu e evitar que isso aconteça novamente. Eu me refiro agora ao meu vídeo anterior. Para quem ainda não viu aquele vídeo, eu prefiro que você assista primeiro, porque tem muitas informações ali importantes sobre as pesquisas científicas que estão sendo feitas na Alemanha e vou me referenciar a elas agora também. Essas pesquisas ainda estão em continuidade, ainda existem em coisas a ser encontradas e eles já trouxeram muitas informações importantes para músicos e para regentes de coros e, sim, para orquestras também. A gente tem principalmente a pesquisa do Instituto Führer Música e a Medicina de Freiburg, em parceria com a Rochelle Führer Música e em Freiburg. A gente tem da Universidade de Munique também uma pesquisa onde eles estão em parceria com o Bamberg. Nós temos a pesquisa da Charité Berlin. Lá na Charité Berlin trabalha o virologista Christian Drosten, que é um dos maiores virologistas na Alemanha. E eles são uma clínica para audiologia e fonometria. Essas pesquisas têm sido feitas especificamente relacionadas a músicos e é por isso que é importante, porque os músicos hoje em dia têm um risco diferente de outras profissões. Afinal, nós trabalhamos com manipulação de ar. Não são muitas as profissões que trabalham com essa manipulação. O MIT, o Massachusetts Institute of Technology, fez uma pesquisa muito interessante sobre a diferença entre gotículas e aerossol. E eles fizeram isso baseado na fala, mas nesse caso, eu acho que se corresponde ao que a gente precisa falar. O que é a gotícula? A gotícula é a saliva que a gente espelha quando fala, canta. Pode ser uma grande ou pequena, mas existe uma propensão a isso acontecer quando você está projetando com muita força. E o aerossol seriam partículas emitidas pelas vias nasais, porém elas são muitas vezes microscópicas. Então, elas têm um peso diferente, uma função diferente, uma aerodinâmica diferente e o aerossol fica em volta de você como se fosse uma nuvenzinha por um tempo. Vamos falar sobre a gotícula. Muitas pessoas viram aquela experiência da vela, onde alguém canta, alguém fala em frente a uma vela, a vela se apaga. A hora que a pessoa canta em frente a uma vela, a vela continua lá, tranquila. Isso foi uma falsa prova de que o canto é menos perigoso que a fala. O problema é que essas pesquisas, esse teste, você não pode fazer isso com consoantes aspiradas ou explosivas ou africadas, porque, por exemplo, o alemão, a gente tem a frase Ich liebe dich, né? Eu te amo. E você vai cantar isso num teatro pra mil pessoas. Um cantor sempre vai usar muito mais consoantes. Ele nunca vai deixar um ich ficar desse tamanho que termina aqui. Isso sempre vai ser projetado muito maior. A gente vê vídeos de cantores onde você consegue ver, inclusive, as gotículas. Pra você conseguir ver isso, você conseguir ver a projeção delas. Elas são grandes já, são gotículas extremas, já não são exatamente gotículas, né? No caso das consoantes explosivas ou oclusivas e as africadas, quando expressivas, elas podem se comparar ao espirro na distância de projeção delas. Você pode fazer esse teste agora, quando você faz um... Todas essas consoantes, se você fizer ela de uma forma mais expressiva, se você fizer ela de uma forma mais exagerada, você vai sentir a movimentação diária e você vai ver as gotículas muitas vezes, né? O MIT, esse Instituto de Massachusetts que eu mencionei antes, conseguiu encontrar partículas de tosse ou espirros que conseguem ser projetadas até oito metros de distância. Então, a gente tá falando sobre cantores cantarem a uma distância de um metro e meio, dois metros, aqui a gente fala três metros, dois metros, mas se você exigir dos seus cantores uma articulação projetada, você vai ter consoantes indo muito mais longe que isso. O aerossol. O aerossol são essas partículas, pensa sempre tipo uma nuvenzinha em volta de você mesmo, porque isso fica no ar em algum tempo. O aerossol tem suas diferenças com as gotículas, porque as gotículas vão carregar muito mais vírus por causa do tamanho delas. No caso de alguém infectado, vai carregar muito mais vírus. O aerossol, cada partícula vai ter menos quantidade de vírus, e a gente sabe que a quantidade de vírus que alguém entra em contato faz parte também de quanto ele vai ser infectado pela doença. Ninguém sabe exatamente quanto desse vírus você precisa pra ser infectado, mas a gente sabe que a quantidade interfere. O aerossol, ele não se encontra mais, depois de dois metros de distância das pessoas, até dois metros de distância já não existia mais movimentação de ar. Então, o aerossol não vai além de dois metros, diferente da gotícula, mas ele tem muito menos quantidade do que o vírus se ele não for acumulado. Não esqueça que esse aerossol vai continuar acumulando, a pessoa vai continuar emitindo vírus. Então, esse aerossol pode continuar acumulando a quantidade de vírus. O risco de infecção no lugar fechado, de acordo com um estudo japonês, é 19 vezes maior do que o ar livre. Por quê? Porque esse aerossol foi se acumulando e a gente vai, a algum ponto, entrar em contato com ele. Se você dá espaço pra o ar diluir o aerossol, então você tem muito menos chance de entrar em contato com o vírus. Isso é fundamental quando a gente tá falando sobre ensaios em lugares fechados, porque o tempo de ensaio, o tempo de conserto, afeta quantas chances as pessoas têm de entrar em contato com o vírus. A Alemanha já começou a reabrir e nós já temos novos clusters, novas aglomerações de infecção. Uma delas, inclusive, foi aqui perto de casa, em Frankfurt, numa igreja batista. O culto deles aconteceu dia 10 de maio e hoje a gente já conta mais de 200 pessoas infectadas por aquele culto. O que aconteceu? Eles não seguiram os protocolos exigidos pela Alemanha agora. Eles, aqui em Hessen, é proibido o canto, então eles cantaram na igreja, eles se encontraram e se cumprimentaram, as pessoas, às vezes, tiraram a máscara no culto. Então, é uma coisa a levar em conta que esses projetos que estamos montando agora são importantes para manter a segurança das pessoas. Os efeitos da inalação do aerossol e o tempo de exposição e por que a distância social, né? Isso tudo tá num estudo muito legal da Cornell University, que eu vou botar o link aqui embaixo e eu sugiro que as pessoas deem uma olhada, porque é realmente muito importante. Mais uma vez sobre gotículas versus aerossol, existe um vocologista chamado Dr. Heather Nelson, com um site muito interessante, várias pesquisas e vários comentários a respeito disso. A Alemanha tá em processo de reabertura agora, depois de ter passado um ponto alto da curva e da curva ter se estabilizado. E com todas essas novas informações científicas, eles estão tentando, através dessas informações científicas, encontrar formas de reabrir a sociedade. Desde o dia 22 de março, nós temos essa regra chamada Contact Verbot, onde nós podemos nos encontrar na rua com o máximo duas pessoas. Nós não podemos aglomerar nas ruas, né? Mas a partir do dia 15 de junho, as fronteiras com a Europa já serão abertas e os estados, dependendo do que estado você tá, essa regra chamada Contact Verbot vai mudar bastante. Tem estados onde vão ser pra 10 pessoas, ou já estão sendo. Tem estados onde isso caiu completamente, eles tiraram a Contact Verbot. As recomendações pro estado onde eu vivo, de Hessen, foram feitas pelo próprio estado e tem recomendações específicas pra corais. As recomendações pra músicos, em geral, são pra solistas e aulas individuais, é uma boa perspectiva. Porque a chance de contágio é muito pequena. Uma pra uma pessoa, se acontece alguma coisa. Ainda assim, compreendendo essa ideia de distância, de projeção, e assim por diante, o risco cai bastante. É fundamental conhecer as suas regras locais. Aqui, eu tô seguindo as regras do estado de Hessen, mas se você tiver regras locais, por mais que você não concorde com elas, você precisa segui-las e precisa conhecê-las. Então, mantenha-se informado sobre o seu próprio lugar. Aqui, nós precisamos documentar todo o nosso protocolo de higiene. Então, o meu próprio coral tem que fazer o seu próprio protocolo de higiene baseado no protocolo de higiene do estado de Hessen e apresentá-lo a uma autoridade específica. Essa autoridade vai checar o nosso protocolo, vai ver quais desses pontos são válidos, quais desses pontos não são interessantes e falar sim ou não. Vocês podem continuar ou não. Vocês podem reabrir ou vocês não podem reabrir. Até agora, os ensaios estavam todos parados. Então, na Alemanha tem aparecido protocolos que podem ajudar muita gente. Eu sugiro que você leia, porque esses protocolos estão variando, mas todos eles têm sido bastante exigentes e todos eles têm seguido as regras dos seus estados, que geralmente parecem ser até um pouco exageradas, mas, acima de tudo, levando em conta o risco. Em relação ao espaço, esses protocolos em relação ao espaço, para corais, é o seguinte. Em Hessen, nós temos que ter uma sala grande e aerada. Aqui eu vou adicionar um comentário meu, porque nós estamos entrando no verão aqui, e de acordo com algumas das pesquisas, eles têm recomendado que as pessoas não usem ventilador, não usem ventiladores, porque os ventiladores vão fazer só com que esse aerossol suba e se misture no ar. O ventilador não limpa o ar, ele só mistura o ar dentro da própria sala. Com relação ao ar-condicionado, existem já pesquisas, existe uma coletânea de pesquisas, e é muito complicada a história do ar-condicionado, porque um ar-condicionado caseiro, geralmente o filtro não aguenta o que ele precisa para poder renovar o ar e para poder filtrar, se você tiver o caso do vírus em casa. Então, isso aqui é uma outra conversa paralela, para quem precisa mais informações sobre o ar-condicionado, eu vou deixar de novo o site aqui, de um artigo pelo New York Times, onde eles juntaram várias soluções sobre o ar-condicionado e o que eles recomendam. De novo, é um artigo, não é um estudo científico. Então, ok, vamos voltar aqui para a Hesse, né? Então, as nossas salas grandes, o que significa uma sala grande? Para um coro, a sala tem que ter, no mínimo, quatro metros de altura. Tem que ter um mínimo de dez metros quadrados por cantor, e os cantores têm que ter lugar fixo, onde eles sentam em todos os ensaios, sempre no mesmo lugar. A sala tem que ser higienizada antes do primeiro ensaio e após cada ensaio. E eles pedem que as pessoas evitem usar os banheiros públicos do local, se forem usados, eles devem ser higienizados logo após. Regras em relação à distância. Eles pedem que numa sala, não importa o tamanho da sala, tenha um máximo de doze cantores, mais o regente. Ou, se você tiver pianista, vão ser um total de treze pessoas, não importando. A distância entre os cantores deve ser de três metros, mas a distância para o regente, de cinco metros. Algumas coisas sobre os cuidados no ensaio. No ensaio, é obrigatório ter álcool gel disponível. As pessoas têm que usar, todas as pessoas dentro da sala têm que usar máscara durante todo o ensaio, o tempo todo. Não se pode deixar na sala ou compartilhar qualquer material, como lápis, partitura, estante. Tudo isso deve se trazer para a sala e levar de volta. Eu vou acrescentar aqui um comentário para as pessoas que tocam instrumentos de metal, que aquela aguinha que sai do instrumento de metal também deve ser captada pelo próprio instrumentalista e levada com ele para fora. Não pode jogar no chão, não pode coletar no jornal. Não, isso tem que realmente ser retirado da sala. Então, qualquer material que entra na sala tem que sair da sala depois. Nas recomendações, ensaios de 30 minutos. Após 30 minutos, a sala tem que ser aberta, todas as janelas abertas, todo mundo sai da sala e a sala tem que ser aerada por, no mínimo, 10 minutos. Você pode continuar seu ensaio depois disso, por, novamente, 30 minutos e assim por diante. Todos os ensaios devem ser documentados por duas pessoas do coral. O que a gente tem que documentar nesse ensaio? A gente tem que documentar quem estava sentado aonde, quanto tempo a gente ensaiou, todas as informações possíveis e específicas. Isso acontece por vários motivos. Essa documentação tem que ser guardada pelos corais por seis meses, porque se acontece algum caso de infecção, é um vírus novo, as informações são novas e ainda estão se desenvolvendo. Então, nós somos agora ratos de laboratório e parte dessa informação. Essas regras todas são para manter o mínimo de transmissão, mas, ao mesmo tempo, elas também são para poder documentar se acontecer algum caso de infecção. Acima de tudo, as pessoas em situação vulnerável não podem participar dos ensaios, não podem entrar no prédio. E pessoas em contato com pessoas vulneráveis também não. Cada cantor é obrigado a assinar um termo em todos os ensaios. Esses termos também vão ser guardados. Esses termos são uma ajuda legal ao coral também, não só uma ajuda científica. Esses termos estão dizendo que os cantores não entraram em contato com o vírus nas últimas duas semanas, que eles não apresentaram sintomas, que eles não pertencem a um grupo de vulnerabilidade e que eles estão participando do ensaio ao seu próprio risco. Muitos cuidados são pedidos na parte de socialização, porque, afinal de contas, ninguém vai em ensaio de coral só para cantar. Então, não adianta nada ter todas essas regras, ter todo esse cuidado enquanto as pessoas estão cantando, se quando elas entram e saem no ensaio, entram todas juntas, saem todas juntas, por um corredorzinho pequeno, Então, leve em conta, na sua realidade, no que você está fazendo, todos os aspectos do ensaio, não só o aspecto em sentar e cantar, todos os aspectos, desde o cantor sair da casa dele até o cantor voltar para a casa dele. E eu acho importante um regente ter um plano para cada um desses pontos. Há cantores em situação de vulnerabilidade mais nos corais amadores do que nos profissionais. Então, os corais profissionais têm o seu budget, têm a sua equipe, estão cuidando dos seus cantores, mas a gente precisa levar em conta que os nossos corais amadores, mesmo sem um budget, mesmo sem equipamentos, têm muitos cantores em situação de vulnerabilidade. Muitas das soluções que a gente tem visto na internet são soluções que exigem dinheiro. A gente vai entrar num outro tema aqui. É importante levar em conta que só colocar dinheiro num projeto não resolve. Só comprar placas de plexiglas para colocar em volta das pessoas não significa que você está protegendo eles contra o aerossol. Na realidade, isso pode estar fazendo a sua higienização da sala muito pior. Ou a ventilação da sala também muito mais complicada. Se você põe uma caixa de plexiglas em volta de cada cantor, imagina o tempo que vai levar para o ar ventilar dentro de todas essas caixas e se uma delas tiver o aerossol contaminado até esse todo o aerossol sair, vai demorar mais do que se a sala não tivesse esses obstáculos. uma sala sem ar-condicionado, mas que você possa abrir a sala e aerar ela a cada 30 minutos é muito melhor do que você gastar dinheiro num filtro super caro para manter seu ensaio de 30 minutos, a não ser que seja uma situação muito complicada. Pense antes de gastar dinheiro com os seus projetos se eles são realmente necessários, se eles atendem as necessidades, se eles atendem a necessidade do seu grupo e se eles diminuem o risco de contágio. Eu já entrei um pouco aqui na minha opinião pessoal, mas nas minhas próprias recomendações com essa conversa sobre o budget e equipamentos, mas eu queria trazer outros pontos aqui. Um deles que eu tenho insistido bastante é a solidariedade. Eu estou extremamente impressionada como os brasileiros têm feito de uma maneira fantástica, as pessoas têm trocado informação, mantenham fazendo isso porque a gente está ajudando gente de alguma forma, em algum lugar. Se você sabe como fazer isso ou aquilo, crie o seu... Existe muita informação em inglês, existe pouca informação em português, então crie o seu próprio tutorial e ajude outro regente que você não sabe, mas de repente está precisando daquela informação. Não imagine que o que você sabe não é suficiente. Pode ser suficiente para ajudar alguém que sabe menos. Muitos de nós que já fizemos quoros virtuais e quoros assim, penaram muito para chegar aqui. Então agora chegou a hora de transmitir essa informação para talvez ficar mais fácil para alguém no próximo passo. Não só tutoriais, mas solidariedade sim. Eu estou usando solidariedade agora com outros regentes corais aqui, no caso, por exemplo, das salas de 4 metros de alturas. Eu tenho corais que não têm essa sala. Então outros corais estão fazendo negociação mesmo sabendo que sim, vamos ter problemas, precisamos higienizar isso bem, mas a gente vai ajudar um outro coral que precisa dessa sala agora. Muitas dessas conversas vão acontecer e eu não sei qual é a situação do seu coral. Não tenha medo de pedir ajuda e não tenha medo de ajudar. Cada um de nós tem os nossos privilégios e os nossos problemas, mas eu queria que todos nós fizéssemos parte da solução, não dos problemas uns dos outros. Minhas recomendações daqui para frente são, acima de tudo, não transmita suas frustrações para o coro, seja uma pessoa profissional, mantenha suas frustrações para você mesma, elas vão ser grandes. Mas mantenha elas para si mesmas, seu coro precisa do seu apoio agora. Não desista, seu coro precisa de você agora. Aproveite esse período agora não como uma punição, talvez como um desafio. É hora de repensar o conceito coral, é hora de repensar e refazer coisas que talvez nós não tivermos tempo de fazer antes. Naquela loucura de ensaio, conserto, ensaio, conserto, talvez seja a hora de desenvolvermos outras coisas num ensaio de coro. Por exemplo, exercícios de leitura para coral, existem técnicas de improvisação para coral que estão sendo desenvolvidas, inclusive para fazer com o zoom, com o delay do zoom, né? Desenvolva a capacidade de composição dos seus cantores. Use duos, trios, coloque eles para cantarem juntos, porque você não precisa mais ouvir um por um. Seja criativo e use os seus cantores. Você vai encontrar novos talentos dentro do seu coral e você vai incentivar a curiosidade dos seus cantores. O seu coral só pode melhorar a partir daqui. Em vez de usar isso como punição, use como um desafio. E eu acredito que pode ser um bom desafio. Procure soluções que sejam sustentáveis a longo termo, porque a gente não sabe o que vai ser coral daqui a um ano. E eu não sei se eu quero ver mais um coro virtual que eu vou fazer daqui a um ano. Eu preciso encontrar soluções que sejam sustentáveis. E se a gente vai voltar a ensaiar, vamos voltar a ensaiar pra quê? Daqui a um ano, tem muita chance de que o meu coral inteiro não tenha sido nem vacinado. Então, que soluções a gente vai encontrar pra isso? Por mais que haja uma vacina, eu não sei se todo mundo vai ter acesso a ela, né? Acima de tudo, não tente a minha solução. A minha solução funciona no meu contexto, na minha realidade, na necessidade do meu cantor. Ouça o seu cantor, ouça a si mesmo e procure a sua própria solução. Mas procure a sua própria solução sem ter que inventar a roda novamente. Se você encontrar alternativas, mesmo com cor à distância, que seja talvez em carros, que seja talvez em um lugar muito espaçado, com muita distância, encontre soluções legais, de acordo com o que o governo da sua região aceita, e ao mesmo tempo que sejam criativas. Porque talvez aí esteja a solução pra muita gente no futuro. Nós estamos todos esperando essa ideia genial, talvez funcionar, que funcione pra outras pessoas no futuro. E preze, acima de tudo, pela qualidade, acima da quantidade. Pelo resultado artístico, acima da quantidade de trabalho que você ofereceu ao seu coral. Às vezes, nós estamos, sem notar, massacrando os corais em casa. As pessoas também têm seus filhos em casa, seus problemas, seus trabalhos, pessoas pra cuidar. Sempre leve em conta o que é a sua realidade, o que é o seu coral, o que é a realidade do seu cantor. E todas as decisões que você tomar daqui pra frente, que sejam com responsabilidade e informação. É obrigação de todos nós compreender a responsabilidade que temos com os cantores em nossas mãos e nos informar sobre o vírus, sobre como ele é transmitido e sobre os riscos que temos agora. Tá ok? Acima de tudo, vamos cuidar dos nossos colegas em situação difícil. Muitos regentes perderam suas fontes de renda. Se você souber como colaborar, se você tiver como colaborar com alguém, é a hora de dividirmos o que temos, porque muita gente pode passar por uma situação complicada. e se o governo não pode colaborar, talvez seja a nossa classe que tem que se unir e se ajudar. Muito obrigada por assistir e eu espero que possamos cantar todos juntos muito em breve. Até mais!